Rádio Clube Ponta Grossense, líder do interior do estado, que opera na frequência de 1250 quilociclos, ondas médias 240 metros, inicia neste momento suas atividades radiofônicas correspondentes ao dia de hoje. Senhoras e senhores, aceite o nosso cordial bom dia. A todas as mães o nosso abraço. Hoje todas as lojas ficam abertas até as 21 horas. RS em dia com o sucesso. A partir deste instante... Você é quem faz o programa. Então comecei a fazer o rádio através da rede de alto-falantes de Campo Gerais, que falava para 12 pontos diferentes da cidade, através das cornetas que eram amarradas em fios. E essas cornetas levavam o som para as ruas de Ponta Grossa. Na época, vou usar o termo, era feito no peito, na raça e no amor. O Buque tinha caminhonete que fazia, na cidade, fazia propaganda volante. E ele era um funcionário da Companhia Sul América, ele vendia seguros. Então ele ficava ausente o dia inteiro e um gerente cuidava lá da rede, sabe? E aí cada um chegava lá, vou fazer um comercial. Aí ele chegava lá, pegava o comercial e fazia, sabe? Dá licença, vou fazer um comercial. Chegava lá o fulano, o Flávio Menguini, gostava de ler a propaganda do Cine Império. Cine Império, som, projeção e conforto melhor. Hoje é às 20 horas, tal, tal, filme e tal, né? Então era assim. Ele era uma mesa normal, comum, assim, ali na avenida. Tem um lugar ali na frente, onde é a Maxitango. Na frente tem um prédiozinho ali, onde é ali que funcionava. O Carlos Bucchi era só para a avenida. Ele botou alto-falantes em toda a avenida, ao longo da avenida. Tinha um estúdio igual o nosso aqui, só que era só para a avenida. A avenida e a praça. Aí a Praça Barão do Rio Branco, ali atrás, tinha som, tinha corneta em toda a praça. Ele transmitiu os grandes comícios. A Demar de Barros teve... Eu lembro, Jair Rodrigues veio cantar. Primeira vez que o Jair veio. Jair é meu amigo. Fica uma amiga em São Paulo. Deixa, que digo, que penso, que falo. Jair veio em 60... Jair é soldado. Jair tem 70 e poucos anos, 72 anos. Jair é soldado. Jair veio, eu estava lá na praça. Eu estava na rede. E transmitia tudo. Então, como você tinha só o Radinho AM, quem estava na praça, ia até a Praça Barão de Guaraúna, lá em cima do Bradesco, tinha alto-falante por toda a avenida. E tinha árvores, era mais. E tinha a Praça Barão do Rio Branco, tinha o coreto, festa, tudo ali. Funcionava como uma rádio. Vendia comerciais. Como hoje a televisão esgota o que o rádio produziu, naquela época o rádio se usava dos profissionais que haviam aprendido nos serviços de alto-falantes, que eram concessões municipais. E, portanto, em cada cidade do Brasil existia lá os seus tantos alto-falantes que foram o avô do rádio. A rede de alto-falantes deu a chegada do homem à lua. E esse som, ele jogava, o vento levava o som das vozes para os bairros lá de Olarias. Então, ali a gente começou a fazer o Falando Alto sobre Esportes, um programa esportivo, à tarde. Boa noite, desportistas. A Rádio Santana volta a falar em esporte. Hoje já nem existe mais o gravador. A técnica melhorou bastante. A NTCom, o gravador, gravava os jogadores, gravava o treinador. Nós tínhamos o dia a dia do jogador tudo gravado, então nós fazíamos todo o nosso trabalho. O problema do rádio, quando não tinha a Embratel, é que você não sabia se tinha chegado. Você dizia, alô, 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 e não ouvia. A voz estava chegando no Brasil, mas você não sabia se estava chegando. Alô, eu lembro que tinha micro-ondas. Lembro de enquanto sumia. Eu fiz uma transmissão de Sófia, na Bulgária, eu fiquei desesperado. Alô, Brasil, alô, Brasil, eu vou contar até 10 e entro. Alô, amigos do Brasil, boa tarde, estamos falando de Sófia, na Bulgária, com a seleção brasileira e dei o pau. Eu tramiti duas horas, 1 a 0, o Brasil ganhou da Bulgária. Acabou a transmissão, obrigado, Brasil. Alô, eu não sabia. Falei, meu Deus do céu. Dali dois dias, chegou um telegrama. Ney Costa, transmissão maravilhosa, local. Putz, entendeu? Foi uma época em que se exigia muito que estivéssemos alguém no estúdio, fazendo os programas, apresentando, e alguém no campo, acompanhando os treinamentos. Então, eu chegava na rádio aos domingos, às 13 horas da tarde, e saía às 20 horas. Eu fazia o plantão esportivo com o João Galberto e fazia, cada gol que saía, eu chamava o Barro Júnior e informava o jogo, o resultado e quem fez o gol. Não existe locutor sem ouvinte. O locutor é fruto do ouvinte. E quanto mais ouvinte ele agrega para o lado dele, mais ele cria uma condição de sobreviver. Vocês vejam que não sendo dono de rádio, sendo profissional de rádio, eu atravessei pelas cinco rádio Ponta Grossa diversas vezes. Não é fruto da minha beleza que eu reconheço que não as tenho em grande mérito. É mérito da nossa comunicação. O ouvinte tinha uma identificação conosco e quando exigia nosso retorno, alguém até pela sua viabilização comercial nos trazia. O ouvinte participava muito. Eles vinham na rádio, né? Porque a televisão não existia. Então, era só o rádio. Elas vinham, faziam fila. Eu vinha com meu pai quando era criança. Porque na época que não existia a televisão, o rádio era fantástico. Nós temos aqui, por exemplo, na nossa emissora, os estudantes saíram do Regente Feijó, do São Luís, e vinham aqui para conhecer o locutor, para pedir música, para abraçar o locutor, tirar até umas fotos ao lado do locutor, conhecer com ele, que na época às vezes achava dele bonito, às vezes chegava e se decepcionava, né? Não sei se era meu caso na época, né? Mesmo porque a voz não era muito bonita, porque era garotão ainda. Na época eu tinha aqui na Rádio Santana meus 21, 22 anos. Mas aqui ele tinha aquele clima gostoso. E as pessoas queriam ter conhecido, quando tinham aniversário, convidavam para almoçar em casa. O relacionamento ouvinte, comunicador, era bem melhor do que hoje. Mais, muito mais que hoje. Porque o rádio era... Nós éramos ídolos das... Eu quando tinha 16, 17 anos, eu era ídolo aqui na cidade. As meninas corriam atrás. Vamos conhecer o Ney Costa, a voz. Eu era muito magrinho. As meninas às vezes se assustavam. Mas esse menino é o Ney Costa. Eles pensavam que eu era um grandalhão. Eu tinha uma voz... Obrigado, Carlos. Uma voz que um cara de 30 anos não era. Eu tinha 16, 17 anos. Decepcionava as meninas. A televisão tirou um pouco da audiência do rádio. Houve uma época de muitos personagens que hoje são caipiras, né? Muito. Além do Luiz Federico, tinha outros personagens. Tinha Daisy, comadre Daisy. Tinha comadre Maria. Tinha muita coisa no rádio. O rádio era muito bom naquela época. Melhor que hoje, eu acho. E aí, até lá vai, madalo! Alate, beleza, golfeia, ótica, joias e relógios. Está mandando avisar aí o pessoal nosso escutante que já são 5 horas e 1 minuto. E, então, ali era a velha guarda, que não tinha, não tinha, tinha... Os LPs começaram na década de 50, 60, né? Então, nós tínhamos uns 78 rotações e tinha uma panelinha assim com os comerciais, que eram... Como é que eram chamados os comerciais? Era... Ah, meu Deus. Eram os comerciais que eram gravados, acho que até na Rádio Clube Ponta Grossense faziam o... Me fugiu o nome, não me lembro o nome agora. Mas era... Tinha... A década de 50 e 60, as músicas que vigoravam era a velha guarda, sabe? Não tinha grande sucesso. Porque aí começou a aparecer, em 70, aí começou a aparecer essas novidades, né? Andréa Bocelli está aí também, Andréa Bocelli, a tua palavra, a tua parola. E Cone Francis, o tango italiano. Vamos mais duas, então, Carlão. Vamos lá. A Santana informa primeiro e informa certo. Boa noite, ouvinte. Estamos iniciando... Grande Mativo Santana. Foi um Papa antes do... Antes do Paulo, do João Paulo. Não lembro quem era, acho que era o João XXIII. Estava doente. E tinha o bituário do Papa. Era uma fita na parede. Então... E saiu a notícia que o Papa morreu. O nosso companheiro já faleceu. O... Mas o nome dele... Era um lotor famoso de São Paulo. Camargo. Ele pegou a... O Papa morreu. Eles pegam e disseram... Aí tocou, bandeirantes informaram a edição extraordinária. Atenção, ouvintes da bandeirantes. O Papa morreu. Puta, aquilo sacudiu o São Paulo. O Papa morreu. Todo mundo... Bandeirantes envolvou. O Papa morreu. Dali dois minutos, o Telex, aquele tempo... Veio a... Pô, a contra-informação. Era... Era mentira. O Papa... Não. O Papa não tinha morrido. O Hélio Ribeira, o diretor, falou... Porra, Pacheco! Caralho! O que você fez? Pô, você me deu a morte do homem. Não morreu. Vai, Nair. Desfaça essa porra aí. Vai. Entrou no ar. Pô, de novo. Ele entrou de volta ali, três minutos. Atenção, ouvintes da bandeirantes. Infelizmente, o Papa não morreu. Eram todos profissionais da área. No meu caso, eu sempre fiz rádio, sempre fui jornalista. Eu nunca fiz nada. Eu trabalhei em jornal, mas jornal em São Bento Sul, Santa Catarina, sempre o jornal teve ligação com o rádio. Nunca fiz outra coisa, por exemplo, eu poderia ser um empresário, ter uma mini empresa, ter uma loja e fazer o rádio como hop. E nesses 50 anos que eu estou festejando agora, comemorando neste ano, agora, no próximo mês de agosto, eu só fiz rádio. Na Rádio Santana, eu lancei programas como o Rosa de Tangos e o Retalhos de Serenata. Sempre envolvido com a música popular brasileira e sempre envolvido com tangos e poesias. Tudo que é racional, eu não mexo. Tudo que é fantasióscamente, é fantasticamente diferente. Tudo aquilo que gera discussão, tudo aquilo que você não tem uma ideia formada, é a minha tábua de arrimo. Os meus microfones, os meus programas mais famosos, chamavam-se microfone sem censura. Então, eu discutia contra a igreja, contra a autoridade, contra tudo aquilo que eu achasse que precisava receber um respaldo, um castigo do rádio. E, claro, eu sou talvez o jornalista mais processado da história do rádio no Brasil. Eu tenho até, semana passada, eu tinha 2.123 processos, dos quais eu só rolei em um. E fui limpar viatura da polícia para aprender a falar um pouquinho com mais cuidado, mas acho que eu não aprendi. Eu acho, é a minha opinião pessoal, que o rádio não é para você usufruir, para você usar o rádio, sabe? Eu acho que o rádio é coisa para ajudar, para beneficiar. Eu nunca fiz rádio para ganhar dinheiro, para ser político, para dividir depois fortuna. Eu não faço rádio para isso. Eu faço 50 anos de rádio para tentar melhorar o país, entendeu? É isso que eu faço. E só faz rádio, só faz jornal, só faz televisão, quem gosta, porque é uma vocação apaixonante. Isso eu posso dizer de cadeira. Eu vou ficar aqui para a próxima atração, ela já vem aí pela rádio. Eu amo o rádio, só faz jornal. Eu amo o rádio, só faz jornal. Eu amo o rádio. Obrigado.